Boa tarde! Então, o videozinho de hoje é para mostrar como eu faço o meu prime, tá? Então, alguns ingredientes, tá? Isso aqui é farinha de trigo peneirada. Gente, é muito importante peneirar a farinha de trigo. Aqui são duas colheres de farinha de trigo, 50 ml de água, duas colheres de cola. Esse aqui é meu álcool, mas é uma colher de álcool. Só tenho álcool em gel, então vai ser mesmo. E uma colher de vinagre. Pode ser qualquer vinagre. Eu tenho aqui de maçã e vou usar esse, tá? Então, vamos fazer a misturinha. Primeiro, eu vou misturar a água na minha farinha de trigo. E vou dar uma mexidinha. Vamos mexer até a farinha de trigo dissolver um pouquinho nessa água, tá vendo? Gente, é... E duas colheres de tinta branca, tá? Esqueci de falar. Ó. Tá vendo aquele novo? Uma pastinha. E vou misturar bem. E vou misturar bem. Então, vou ver se, eu vou misturar bem. E vou misturar bem. É só você ter a esposa. Vamos lá. Bom dia, gente. É uma luta que eu quero ver. Agora vamos colocar uma colher de vinagre Uma colherzinha de vinagre Mistura Agora vamos colocar o álcool Mistura 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 O álcool e o vinagre é pra conservar o prime, tá? Vamos lá Agora duas colheres de cola branca Vamos supar pra não fazer com a colher E vamos continuar mexendo Gente, acabei de colocar duas colherzinhas de tinta De tinta branca Vamos mexendo Minha tinta tá um pouquinho dura Mas outra vez eu fiz e tá ótimo Ela vai dissolvendo aqui na nossa misturinha Finalizando aqui vocês podem colocar no potinho Aí eu coloco nesse potinho aqui que como acabou vou utilizar de novo Então não tem problema nenhum Vamos dissolver aqui Olha como fica gente Esse prime é muito bom Ele fica Fica ótimo Tá A textura Mexe bem, tá gente? Bem, tá Bem, tá Essas bolinhas assim É da tinta Porque ela tava um pouquinho grossa Quando eu coloquei Mas isso aqui não faz diferença não, tá? Depois ela vai Solver O importante é Peneirar a farinha de trigo Porque eu já fiz Sem peneirar a farinha de trigo Ficou cheio de Massinha, sabe? Bolinha Da outra vez eu peneirei Ficou uma maravilha Gente, é isso, tá? Essa textura Eu vou fazer um Um trabalho numa porta minha Aqui na minha casa E eu vou utilizar esse Prime aqui Quando eu estiver fazendo esse trabalho Eu vou filmar pra vocês Acompanharem como que fica Essa textura, né? Esse prime No trabalho inicial Do artesanato, tá? Você pode utilizar em Metais Garrafa Madeira Tá bom? Então é isso, ó Esse É o meu prime Tá? Boa tarde, pessoal Só vou colocar aqui no potinho E pode Manter guardado Sem problema Tá? Que não estraga Então é isso Beijo grande Boa tarde Tchau 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 Tchau.